Olha, o dono de uma loja de conserto de celulares foi preso por vender celulares roubados. Larissa, me conta uma coisa. Bom dia pra você, minha querida. Ele sabia a origem desses celulares? Bom dia, Manoela. Bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. É isso mesmo, ele sabia, ele tinha ciência. Inclusive, procurava comprar esses aparelhos roubados ou furtados porque ele pagava mais barato. E aí na hora de vender esses aparelhos e peças, ele conseguia ganhar um lucro muito maior. Mas pra dar mais detalhes pra gente, vou conversar ao vivo com o Tenente Rocha, equipe dele aqui, que esteve à frente desse trabalho que aconteceu ontem, né? A gente traz então as informações complementares hoje. Tenente Rocha, bom dia pro senhor. Conta pra gente como é que vocês souberam a respeito desses aparelhos furtados ou roubados. Foi uma vítima que denunciou o serviço de inteligência. Como é que aconteceu a diligência até esse homem? Bom dia, a gente tinha informação já que tinha um indivíduo no setor Campinas realizando o comércio ali de peças de aparelhos iPhones roubados e também uma vítima entrou em contato informando que estava dando rastreio do seu celular naquela localidade. Ao chegar no local, conseguimos realizar a abordagem do indivíduo que confessou ali a participação no crime. Confessou que comprava celulares ali mais em conta, provenientes de furto e roubo, pra revender suas peças na sua loja. Certo. E aí um rapaz assim, meio jovem, né, 28 anos, e ele confessou pra vocês, tem ali a ligação dele, já sabia direto quem era que praticava esses crimes ou ele comprava isso pela internet? Como é que funcionava essa negociação até chegar esses aparelhos a ele? Ele confessou que boa parte desses aparelhos vinha do Distrito Federal, Brasília. Ele conhecia ali o rapaz que efetuava os roubos em Brasília e trazia esses celulares roubados pra ser vendido aqui na capital, Goiânia. E aí muitos desses aparelhos já estavam desmontados, né, porque ele também trabalhava com a venda de peças. Positivo. Há vários desmontados e alguns intactos também, pra serem desmontados ainda. E aí a vítima que denunciou ela também é de Brasília ou daqui de Goiânia? Não. Essa vítima é de Santa Catarina. O celular dela deu rastreio em Brasília e posteriormente dentro da loja do indivíduo que foi autuado em flagrante. Ou seja, né, havia o roubo e furto desses aparelhos no Brasil todo, trazidos pra Brasília e depois pra Goiânia. Positivo. Pra ser revendido aqui, retirar as peças e ser revendido na loja desse indivíduo. E existe a possibilidade de ter outras pessoas envolvidas, até porque a gente sabe que é número grande já, 40 aparelhos, né, ainda mais quando se trata dessa marca, que é um celular mais caro no mercado? Positivo. As investigações continuam pra identificar ali os autores dos roubos e os demais receptadores. No caso desse empresário, ele responde por qual crime, permanece preso, passa por audiência, qual que vai ser a informação a respeito disso? Positivo. Foi conduzido na central de flagrante, onde foi atuado pelo crime de receptação. Já tinha alguma passagem, algum registro criminal? Não, eu não tinha nenhum registro criminal anteriormente. Tá certo. Então, muito obrigada, atendente Rocha e toda a equipe aqui da Rotam. E aí eu vou passar uma informação importante, viu, Manu, que até a orientação da polícia militar, quando trouxe essa informação, pra que as pessoas, elas tenham o número de e-mail do seu celular. Como que a pessoa pode ter acesso a isso? Basta digitar, como se fosse uma ligação normal, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, né, ou o famoso hashtag, né, jogo da velha, pra quem já é mais velho aí na praça. E aí você vai apertar o botão pra fazer a ligação e a partir daí vai aparecer o número de e-mail do seu telefone. Com esse número você vai anotar, óbvio, no seu computador ou numa agenda. E se acontecer qualquer coisa com o seu aparelho, for roubado ou furtado, quando você for fazer o seu boletim de ocorrência, você apresenta esse número, porque se a polícia encontrar aparelhos, no caso, como aconteceu na região de Campinas, a polícia vai saber ou não se o seu aparelho é um desses que foi roubado ou furtado e facilita mais a questão também até mesmo do rastrinho. Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações. Agradeço ao tenente também pela entrevista aqui conosco. Tá a dica pra você, então, que está ligadinho aqui na programação da Record. Olha, um ladrão foi preso depois de assaltar uma loja no Jardim Guanabara. A vendedora do comércio passou o maior apuro, gente. Tudo foi gravado por uma câmera no circuito de segurança. O assaltante chegou de bicicleta, rendeu a vítima, que foi obrigada a entregar todo o dinheiro do caixa. A mulher estava sozinha no momento do assalto. O prejuízo foi de mais de R$ 1.500. Você imagina o desespero da mulher, gente. Aí ela pensa, meu Deus, eu vou ter que tirar esse dinheiro daqui, e depois como é que eu vou dar a explicação do meu patrão. Mesmo a imagem ali mostrando, você fica naquele desespero. Você fica sem saber o que fazer. E o medo também, né? Dele querer mais, você não ter mais ali pra entregar. E aquela arma ali apontada. Que desespero, gente. Depois se mandou ali, ó, de bicicleta. Ninguém nem imaginando o que estava acontecendo. Quem passava na porta nem imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Se você reconhece este bandido, que você está vendo na tela agora, esse aí, ó. 190 Polícia Militar, 197 Polícia Civil. Faça a sua denúncia para um desses canais, que vai ser de grande ajuda para a polícia. Pra pôr as mãos neste criminoso. E aí a gente faz questão de mostrar o rosto dele. Coloca o menino por gentileza, aquela imagem que ele desce e vai entrando pra loja. Porque fica bem de frente, né? Dá pra mostrar. Porque se você que é comerciante também, perceber esse cidadão chegando aí, já fica em alerta, tá? Já fica em alerta, já reúne todo mundo, já fica todo mundo naquela posição lá, sabe? Pra chamar a polícia, pra acionar o alarme ou qualquer coisa. Porque com certeza ele vai entrar pra cometer crime.